Fora do vídeo, para evitar que tenha problema na sujeira. Agora aqui vai limpar a lâmina, a gente compra aí, importada. De limpeza, vou colocar de volta num lugar, encaixar. Agora é mal com açúcar, né? Só a gente vai fazer o processo de como... Vou botar no lugar tudo de novo. Pessoal, vídeo mais tranquilo, sem muita edição, muita coisa, até porque... Estou fazendo uma hora de serviço, né? Para poder adiantar aqui do lado de vocês também, em alguns aspectos aí, tá? Vamos voltar aqui. Pessoal, na hora de voltar as coisas de limpeza, tem um detalhe importante, gente, tá? Qual que é esse detalhe? No lado de cá, tem uma engrenagem branquinha, que ele vai dentro de lá, tá vendo aqui, ó? Ó, tá solto, tá vendo? Eu tenho que encaixar aqui dentro esse eixo, tá? Senão não vai dar certo, beleza? Se não consigo encaixar por aqui colocando, tira fora a copilinha aqui, tira fora a engrenagem, aí se encaixa. Mas dá para encaixar por aqui sim, entendeu? Para ter menos trabalho. Quer ver? Vamos tentar colocar aqui no vídeo. Vamos ver de novo aqui, ó. Encaixa aqui dentro do cobrezinho do... Novamente aí. Vendo aqui, ó. O cobrezinho. Vamos tentar acertar lá o... O eixinho. Eu tenho que olhar agora, não tem jeito, tá, gente? Beleza, ó. Tá vendo lá? Entrando o eixinho aqui, ó. Facinho. Só girar na mão e nozinha e ficar olhando. Aí o que eu faço agora aqui é o mesmo esquema. Levanto, tiro fora o eixinho, a buchinha de... Como se fosse um... Uma buchinha de... Espuminha, né? Agora o eixinho aqui, ó, é o seguinte. É assim, tá, gente? Ele é para dentro e o ferro é para fora. Beleza? Vou colocar aqui também, porque eu vou ter que olhar no até jeito, tá? Que é ruim de ver. Olha lá. Essa eu vou empurrar, tá? Olha lá, entrou. Pegamento. Entrou. Beleza. Vou voltar esse carro de novo aqui, né? Que eu... Como se fosse um cano de... Descarte, né? Vou colocar de volta. Também é só um parafuso. Ó, lâmina nova. No lugar já. Você que pode bater um ar. Pode bater um ar sem problema, tá? Aqui eu estou fazendo uma de improviso. Porque a gente tem que ganhar esse tempo para vocês aí. Dá uma limpadinha. Ó, de volta aqui, tá? Aqui é o seguinte, ó. Vem por baixo. Ele vai entrar aqui, ó. Tá vendo, gente? Vai entrar aqui. Eu vou levantar. E vou empurrar. Ele vai travar o crack, ó. Que é do lado de cá, ó. Tá vendo, ó? Travou aqui, ó. Só que se eu soltar, talvez ele escape. E pode quebrar o nosso... Valorificação. Não é bom isso. Então, segura um pouco com a mão para não voltar. É chatinho fazer isso, mas tem que fazer. Se soltar e quebrar, é prejú. Travei um lado já. Vou travar o outro agora. O lado é prejo, já ajuda. Não vai voltar mais, tá? Ó. Tá um parafuso aqui, um parafuso aqui. E aqui, travinha aqui, ó. Uma travinha, duas, três. Só um pano aqui pra aproveitar. Pra não tirar disso direito do lado de cá. Beleza? Agora é o seguinte. Agora é só a gente remontar a segunda lâmina, né? Vamos dar aqui. Pode pôr de volta aqui, ó. Não tem problema. Tá? Já vem com o parafuso, já. O lugar. Pessoal, erro de carga. Esse meu aqui não tá muito gasto, tá? Ele tá ruim, mas não tá muito gasto. Dá pra usar ainda. Mas como eu vou conseguir usar uma máquina nova já, eu vou trocar também o lugar de carga, beleza? Também compramos aqui o portado, né? A gente tem aqui. Deixa o traje de fora. Esses aqui é um pouco diferente. Esse daqui, ele é preto. Um borrachado, tá vendo? Eu até prefiro, porque esse, se eu passar um pano, ele sai como se fosse a capa aqui dele, né? O material. E se sair, ele pega no seguinte e pode ver o seguinte também. Então, esse aqui não. Se eu passar um pano nele, ele não sai, tá vendo? Ele sai e ele fica legal. Você pode até lavar esse aqui. Tá certo também, beleza? Então, vamos trocar aí, ó. Aqui é o seguinte, ó. Vou ter uma travinha aqui preta de plástico e uma aqui, tá? Só vir devagarzinho aqui, ó. Sem muita força, senão pode quebrar. Ela sempre evita a muita força, porque não é um material forte, tá? Não forcei nada, tá vendo? Já soltou. Ó. Ele é assim, tá? Essa buchinha de baixo, eu não achei pra comprar ainda. Pode ser que tenha, tá? Não vou trocar, porque eu não tenho. Vai controlar agora aqui ela, tá? Como é que vai fazer isso aqui? Ó. Vai vir assim o rolo de carro, tá vendo? Então, eu vou ter que tirar aqui essa parte. Tá vendo? Aqui tem um enxinho com a molinha. Cuidado pra não perder, tá? Então, eu coloco o rolo de carro aqui já. Esqueminha aqui também. Aqui é mais duro um pouco. Pode puxar, porque ele vai estar meio na pressão. É melhor pegar uma fenda aqui. Tem que estar tirando a fenda. Ó, saiu um pouco de pressão, tá vendo? Mesmo esquema. Tira fora também. Tira o velho. Encaixa o lado de cá já, ó. Beleza. Aqui tem uma coisa. Vem, encaixa, tá? Beleza. Só vem aqui de volta. Forçou agora. Tá? Eu vi o crack. Tá certinho já. Bota pro lugar. Sujou um pouquinho. Passa no pano aqui mesmo, sem problema, tá? Não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. Toma cuidado aqui, gente. Tá lá de cá, ó. Existe um contato de ferro, tá vendo? Tem que pegar aqui, ó. Na chapinha. O rolo. Porque senão não vai carregar o cilindro, tá, gente? Então é... Tem que estar certo nisso aqui. Senão não vai funcionar o cilindro. Vai carregar o cilindro e não tem imagem depois. Ou dar falhas, beleza? Ou até depois de erro. Beleza? Vou encaixar agora. Também tem muito segredo, ó. Tem como se fosse um outro relé vindo aqui, ó. Também tem uma entrada. Então, vou colocar aqui. Dois parafusos também. Dois parafusos também, gente. Travou. Essa parte tá pronta. O que teria que fazer agora? Trocar o cilindro e colocar na andar de imagem de volta. O cilindro, ele é muito fácil trocar, tá? Aqui existe um... É tipo uma... Um anel, né? Tipo um anel aqui, ó. Eu venho com alicate de anel. Vou abrir esse cara aqui. Esse eixo sai. No que esse eixo sai, eu coloco o cilindro novo. O que o cilindro novo vem? Ele vem assim, ó. Pessoal, vou pegar a cilindrinha para a gente trocar aqui, tá? Ele vem assim, beleza? Como eu falei, tá vendo? Ele vem assim, o eixo. Vamos tirar o eixo em fora aqui, ó. Vamos tirar em mim de mesa, tá? Decidi fazer. É maquijar. Fazer. O alicate de anel, tá aqui o anel, eu só abri, tá? O alicate. Agora o eixo tá solto. Ele vai sair da minha mão. Tá vendo? Então esse aqui vai para descarte, provavelmente vai para descarte já. Pegar um novo. Com isso aqui pretinho mesmo, nem tira para poder colocar. É até melhor que não suja nada. Ó. Tem um ferro para entrar certinho, ó. No corte, ó. Não tem erro, tá, gente? Beleza? Estou bem nítido aí, mas se não ficou, dá para entender. O que eu vou fazer? Olha lá. Como ficou, ó. Beleza? Agora aqui é moleza. Eu vou ficar no lado de medo e eu coloco, ó. Perdão. Vou até lá. Lá do aqui, porque a grenade tem que pegar aqui, tá vendo? Ele cai certinho no branco, tá vendo a grenade? Legal que esse fíndor aqui, ele esmita bem o original, tá vendo? A cor dele, ó. É bem legal. Tá vendo? Então, qualidade muito boa esse cilindro aí que a gente montou aí, tá? Essa parte está pronta. Vamos fechar agora, gente. Beleza? Vamos fechar agora. Essa parte que eu faço em vídeo também, que eu vou trocar a velhador, tá? É mais chatinho. Coloca mais sujeira um pouco, mas... Depois eu faço com o tempinho pra vocês também, que eu vou trocar essa parte. Rivelador, ó. Beleza? Vou montar aqui agora a parte final, gente. Agora, com cuidado... Eu tirei o plásticozinho aqui, eu não precisava tirar não. E essa parte você pode colocar a mão ali, né? E aí... A gordura do seu corpo, pra acabar pegando no cilindro. Não é muito legal colocar a mão no cilindro, não. Não dá nada, mas é muito legal. Então... Ó, vem o esquema, vem, encaixa, tá? Encaixou. Encaixou o banco fora o plástico, já era. Só vim aqui. Eu vou começar pela frente, que é mais fácil. Que é esse cara aqui, ó, com dois... Só vim aqui, ó, mais fácil, ó. Já encaixo ele. Encaixou. Depois o parafuso. Vou virar aqui. Vai ter um esquema. Vou fazer o inverso agora. Vou colocar ele, ó. Aqui, às vezes, se tiver muito ruim de colocar, um pouco de rachinha aqui, bem pouquinho no ceixinho, ele entra mais fácil, bem fácil ele entra. Vou pôr esse cara também. E vai aqui, tá, gente? Beleza? Vou parafusar agora. Se eu não me engano, tem dois parafusos diferentes de tamanho. Se eu não me engano, tem. Vamos ver se tá aqui. Se não tiver, também dá. Ó, esse é menor, ó. E esse também é, tá vendo, gente? Então, ó... É isso mesmo. Os menores vão aqui, tá? Por quê? Porque a caixa plástica de baixo aqui é menor. É mais fina. É menos plástico. Então, o menor. Mas, caso não tenha o menor, o grande também dá. Já tentei, já fiz. Até porque, uma vez, o parafuso ficou espanado, a gente colocou o maior e deu certo também. Tá? Agora veio com o grande aqui, ó. Pessoal, dá um trampinho, mas... No final, fica muito bom. Muito bem feito. E roda bem legal, entendeu? Fica muito legal a qualidade. Vale a pena você investir aí no seu custo de imagem. Né? Aqui, ó. Pessoal, essa parte também, se não colocar, ó. Isso aqui, ó. Nesse plástico vai uma chapa com o sistema de bronze aqui, ó. Bronze ou cobre, eu não sei bem se é pintado, se é de bronze mesmo ou cobre. Aqui dá contato no cilindro. Se não colocar essa parte, não dá imagem. Ou dá pouca imagem. Dá falha na imagem, tá? Por causa desse carinha aqui, beleza? Então, coloca ele também, não esquece. Tá? Vem aqui, ó. Parafusa ele. Virar agora. E tá, fiz ao final, olha, uma imagem. Dá uma imagem ciana 3003 aí. Pessoal, todas as cores são iguais, tá? O sistema mesmo, tá? Tanto do preto, com amarelo, do magenta. Tudo do mesmo sistema. Tanto na 3003, 6003, 5003. 403, 403. Intensio 03 também é a mesma coisa. Então, você vê, ó. Processo de troca de rolo de carga. Troca de espinho, troca de lâmina. E limpeza da peça aí. Um abraço aí. Se você que não é inscrito, se inscreve. Deixa o seu like pra gente ficar nesse canal aí. Até a próxima. Tchau.